O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, registrou alta de 0,38% em julho, conforme dados divulgados na manhã desta sexta-feira. Hora de olhar as notícias da economia. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram uma elevação em relação a junho, quando o IPCA ficou em 0,21%. Quem explica os motivos dessa alta é o editor do Bom Dia Mercado, Tiago Abeste. Tiago, quais foram os setores que puxaram para cima a inflação em julho? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Bom, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, sete tiveram alta de preços. E aí a gente tem um destaque para transporte e habitação. Vamos dar uma olhadinha nos dados aqui no telão. A gente separou aqui os destaques, Priscila, do que foi divulgado pelo IBGE. Então, em julho, a gente teve uma alta de 0,38% no IPCA. Isso significa que, na média, os preços aumentaram 0,38%. O mercado estava prevendo um aumento de 0,35%. Se a gente pensar no acumulado de 2024, os seis meses do ano, a gente tem uma inflação de 2,87% e, em 12 meses, 4,50%. Esse número é importante por quê? Porque ele bateu no teto da meta de inflação. A nossa meta de inflação é de 3%. Existe uma banda de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Então, a gente chegou no teto. Por que é importante? Porque, nessa última alta do Banco Central, ficou muito claro que o Copom pode aumentar a taxa de juros se, por um acaso, tiver uma inflação persistente ou, como aconteceu nessa semana, o dólar pressionando muito os preços. Então, isso significa que o Copom pode sinalizar um aumento na taxa de juros ainda esse ano, mas o mercado ainda está vendo com uma certa cautela isso. Acha que vai manter nos 10,5% até o fim do ano a Selic, mas existe essa possibilidade, esse viés de alta. Lembrando que, para esse ano, a meta de inflação ainda é definida para o ano. A partir do ano que vem, vão ser os 12 meses anteriores à divulgação da inflação, os 12 meses anteriores. E aí, Pri, se a gente for pegar os setores que mais contribuíram, transportes, e aí destaque para as passagens aéreas e para os combustíveis, que aumentaram bastante. Habitação, com destaque para a energia elétrica, e aí esse mês a gente teve a bandeira amarela, que aumenta, né, 1,81 reais e 80 centavos a cada 100 kWh consumidos, então isso pesa no bolso. E se a gente tiver um ponto de equilíbrio aí, que foi a alimentação que diminuiu um pouquinho o preço dos alimentos, 1% dos alimentos e 0,22% das bebidas. Ficou um pouquinho mais barato, Pri. Ah, tá certo. Tiago, você falou, né, que o setor de transportes puxou para cima a inflação de julho. E esse é o nosso assunto agora, porque a venda de passagens aéreas com chegadas e partidas no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está aí autorizada a partir de hoje. Qual que é o impacto na economia do Estado com essa reabertura do aeroporto? Então, Pri, o aeroporto Salgado Filho é o principal, né, que fica na capital. Hoje, com o fechamento do Salgado Filho, desde o dia 3 de maio, o que está operando em Porto Alegre, é a base aérea de canoas que fica na região metropolitana. Só que com voos muito reduzidos. Então, isso prejudicou demais, por exemplo, as viagens de inverno que as pessoas vão para a Serra Gaúcha. Com a reabertura, já mais próxima do fim do ano, quando acontecem festividades de Natal na Serra Gaúcha, como na Taúz, a expectativa é de que a gente possa incrementar o turismo. O aeroporto Salgado Filho, ele está funcionando agora só para que as pessoas possam fazer o check-in e também desembarcar quando saem ou vão para a base aérea de canoas. Com a venda, a partir de hoje, das passagens, o aeroporto retoma, então, a atividade no dia 21 de outubro, os voos, mas ainda com 70% da operação. Vão ser 128 voos diários, isso representa mais ou menos 70% da capacidade e a expectativa é que 100% da capacidade só a partir de dezembro mesmo, que aí também ajuda porque é o período de férias e, como eu falei, das festas de fim de ano lá na Serra Gaúcha. Inclusive, a gente tem uma reportagem que vai mostrar isso agora. Exatamente. Todos os detalhes estão no site do Bom Dia Mercado, bondiamercado.com.br. Tem todos os detalhes lá. A Azul já anunciou que começou as vendas a partir de hoje já para Porto Alegre. Eu até entrei no site, já aparece mesmo. Lá, quando a gente vai comprar passagem, já tem a opção de escolher o aeroporto Salgado Filho. E aí, lá no Bom Dia Mercado, tem todas as informações para quem estiver interessado no assunto e também os outros assuntos da economia e do mercado. Ou seja, perdeu aqui ao vivo, tem como assistir novamente no YouTube do Canal Rural ou então ir lá no site do Bom Dia Mercado. Obrigada, viu? Mais uma vez, Thiago, excelente fim de semana e até semana que vem. Para nós, até semana que vem.